A outra pergunta que eu tinha posto aqui é essa aqui. O que esperar para a Shot Fair 2025? O que você acha? Você, como veio a primeira vez, Renato, o que você acha que a Shot Fair 2025 vai ter? Deixa grande, aí eu vou aproveitar e vou no banheiro. Eu acho que o Arada falou, vai ter 2025, o pessoal viu a repercussão e já foi boa, mas vai ter mais representantes, vai ter mais uma CV, vai ter mais gente, vai ter mais stand, com certeza. A repercussão foi boa. Os fabricantes, eles estão volvendo em 2025, se eles tiveram alguma coisa no portfólio que pode ser vendida. Eu estou dando um exemplo, vai vir mais gente. O que estava alvençado, estava lotado. Estava lotado mesmo. Estava fecha assim, era um pouco mais difícil assim, eu ia chegar. Feito me mexer. Mas eu acho que vai me falar, vai ser bem maior. Adoro que vem. É, a nossa esperança mesmo. Eu vou falar e vou deixar o Arada para falar depois. Quer ver? Eu vou falar até uma coisa assim, rápida. Eu acho que assim, quem não veio que não acreditava, porque é assim, eu até entendo as pessoas que tem um comércio, que é um gasto, mas eu acredito que quem não veio, mas se arrependeu até o último fio de cabelo. Entendeu? Por não vir. eu acho que a minha visão, assim, é claro que a minha visão pode estar errada, equivocada, mas eu acho assim, quem veio, pelo que eu conversei um pouquinho com alguns, os caras para o ano que vem, eles vão vir maior. Eles vão alugar um espaço maior, eles vão se promover mais, vai usar a feira, porque você tem que, já que você investe numa feira, você, você não viu o que o Cuarada falou da Retarga Club? O cara investe e ele tem um retorno daquilo. Entendeu? Ele tem um retorno daquilo, porque ele está se mostrando para o meio, porque o nosso meio, que é o meio do tiro, ele, o cara só consegue divulgar as coisas, vamos supor, nas mídias sociais e nas feiras. É, ou então participando de algum evento, que nem, vamos supor, as empresas de recarga. Vai ter um campeonato brasileiro em tal lugar. A empresa tem que mandar lá as suas prensas, algum representante para mostrar, entendeu? É a única oportunidade que essa empresa tem de fazer uma divulgação do produto dele. Infelizmente, não se pode fazer propaganda, né? Igual a gente via lá em 1980, tinha propaganda de arma no jornal, das lojas que vendiam a arma. Não fazia, eu não me lembro de ter anúncio na televisão, isso eu nunca vi, mas em jornal, revista, tinha propaganda, tinha propaganda, Então, eu acredito que o ano que vem eles vão se organizar melhor, eu acredito nisso. Agora, é igual, assim, as empresas, como a gente viu em 2022, só se tiver uma mudança na política. Fala aí, Arada, o que você espera para Shot Fair 2025? Esperamos, a minha esperança, deixa eu acabar de falar, é que o Tiro ao Prato esteja lá e nós todos vamos estar lá no stand trabalhando com você lá. Coloquei como meta isso, acho que é uma meta ambiciosa, mas é uma meta execuível, vai depender de uma série de coisas acontecer, mas é uma meta para 2025. o que esperar para a Shot Fair 2025? Eu acho que a feira aumenta, eu só não sei se a presença desses importadores vai acontecer justamente pela falta que eles vão ter de armas que podem ser vendidas para o público em geral, que basicamente você vai para a feira para tomar pedido, esse é o ponto comercial da coisa. Mas uma coisa que ela é que isso daí já se consolidou é que a Shot Fair é o evento do segmento. Ainda que você tenha a COP e ainda que você tenha a Laad, a Laad ela tem um outro foco que é a indústria de defesa e a COP ela é voltada especificamente para o mercado policial. mas a Shot Fair em termos de tamanho é maior, justamente por abranger o público civil. Eu acho que a feira... Oi? Não, pode ter nada, pode ter nada. Mas eu acho que a tendência é a feira aumentar mesmo. Que muitos expositores que foram lá em parceria eles vão com um stand próprio. se só isso acontecer a feira já vai aumentar pelo menos 50% o tamanho dela atual. A tendência é que outros expositores aumentem o stand por exemplo. Quem estava lá é o CBTT meu amigo Giovanni Roncalli estava lá com o stand pequeno. Ele escolheu estrategicamente um lugar muito bacana que o stand dele pequeno se transformou num stand grande. Ele pegou a ponta da fila e aí o pessoal ia no stand dele e o stand dele era pequenininho mas o pessoal ocupava toda a faixa externa assim. Então foi uma... E todo mundo que ia no banheiro vinha ele, né? Todo mundo que ia no banheiro vinha ele. Estava no caminho do banheiro, cara. Então foi um lugar muito bem escolhido mas eu acho que ele tem condições de imagino eu que ele vá com um stand maior, por exemplo. mas é isso. Eu acho que vai ter muita parceria também, né? Eu acho que as lojas de São Paulo elas vão ir pra feira. Não sei se vão ou Valdo. Isso implica uma série de outras documentações. Eu não sei se a feira vai caminhar nesse sentido. Agora eu vou usar a minha experiência. Eu já fui montador de stands. Eu já tive uma produtora de eventos e eu montava stands. A maturidade de uma feira você julga pela quantidade de stands construídos. Sabe aqueles stands personalizados? A gente numa indústria chama-se de stand construído porque tem um stand padrão que é aquele que a feira cede. Principalmente os stands pequenos eles são padrão, né? Você vê que é um igualzinho do outro só troca a placa com o logotipo. Isso. E os stands construídos. Então a maturidade de uma feira você já vê pela quantidade de stands construídos que tem. A Chatfair desde a primeira edição já teve muito stand construído. Surpreendentemente a quantidade de stands construídos da Chatfair na primeira edição era muito grande. Surpreendentemente para mim, né? Que eu consigo olhar com essas vistas, né? Então existem várias maneiras de você mensurar o progresso da feira. Uma delas é essa. Então a Chatfair ela já é uma feira que ela já saiu forte. porque você tem expositores que são expositores de peso, né? Mas eu acredito que vai aumentar não só os expositores grandes como também vai aumentar os pequenos expositores. Tem tudo para acontecer. Essa edição foi muito feliz. Teve uma visitação muito boa. A quantidade de negócios geradas também foi muito bom para quem esteve lá. Então em 2025 eu acredito que ele vai aumentar no mínimo em 50% em termos de área. Eu também acho. Eu acho e tenho essa esperança que vá acontecer isso. Só pelo que a gente acompanhou esses quatro dias é uma visão que assim ela só vem crescendo, né? A única... É, agora o que eu não o que eu não vi lá, Valdo, foi só uma coisa. É, a taura na CBC, né? Não expôs pôlgura. Não expôs pôlgura. Em 2023 a feira diminuiu. Ela chegou no pico em 2022 que realmente acho que a gente nunca mais volta do jeito que foi em 2022. Nunca mais mesmo. Em 2023 ela encolheu significativamente. E agora em 2024 ela deu mais uma enxugada ainda. Mas em 2025 possivelmente a gente volte um pouquinho maior do que em 2023. Tem condições para isso. Tem clima para isso. E aí